Jovem promessa olímpica brasileira com apenas 16 anos, Marcos Vinícius Dalmeida já era um dos melhores arqueiros do mundo. Foi campeão mundial sub-17, prata na Copa do Mundo e bronze no Pan-Americano de Toronto em 2015. Nos Jogos Rio 2016, Marcos Vinícius é mais uma esperança brasileira de medalha. NBR, somos todos Brasil! NBR, somos todos Brasil!